Céu, tão grande é o céu Com um bando de nuvens que passam ligeiras Aonde elas vão? Ai, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de vocês também Ah, din, din Se soubesses o bem que eu te quero mando Seria, din, din Tudo lindo Ah, din, din Se um dia você Fora embora me leva contigo, din, din Deixa, din, din Que eu te adorei E as águas desse rio Pra onde vão? Eu não sei, não A minha vida inteira Esperei Esperei Procurei Por você Din, din Din, din Que a coisa mais linda Que existe De você Não Existe Din, din Fica, din, din Acredita, din Din Que a coisa mais linda Que a coisa mais linda Que a coisa mais linda É muito Por você, Dindy Que coisa mais linda que existe Você não existe, Dindy Fica, Dindy, acredita, Dindy Vem de mansinho a brisa Vem de mansinho a brisa Vem de mansinho a brisa e me diz Fica Vem de mansinho a brisa Vem de mansinho Vem de mansinho a brisa e me diz Vem de mansinho a brisa e me diz Vem de mansinho a brisa e me diz